Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Amélia e a nossa aula de arte de hoje é sobre estilização e estilo. Estilização é o ato de simplificar os detalhes de uma figura, mas deixando com que ainda seja identificada. Estilização vem de estilo, você faz uma imagem ao seu estilo. Um bom exemplo de estilização são os bonecos palito. Qualquer figura pode ser estilizada, desde pessoas, animais, casas, carros, plantas. Vamos apreciar as obras de alguns artistas para ver como eles estilizam seus desenhos. Na alba do artista Miró, ele utiliza-se de linhas, linhas simplificadas. O artista Gustavo Klint utiliza-se de linhas espirais para representar a árvore da vida. Já o artista Pablo Picasso usa estilização de figuras geométricas. E já que estamos falando de estilo, vamos ver um pouco do estilo do pintor Van Gogh. O pintor holandês Vincent Van Gogh definiu seu próprio estilo de pintar. Suas pinceladas praticamente transmitiam o que o artista sentia. Van Gogh fez estudos com a cor amarela e passou a aplicá-la em muitas de suas obras, acrescentando seu estilo. Observe como as cores e as sombras de amarela e marrom, e a técnica expressam um belo mundo de esperança e sol. Como podemos ver, cada artista tem seu estilo de desenhar, tem seu estilo de pintar. E você? Qual é o seu estilo? E você? Qual é o seu estilo?